Moradores da comunidade União da Vitória descobriram um corpo enterrado em um terreno da região. A vítima é possivelmente um jovem que quis sair de uma facção criminosa, mas que pagou pela indisciplina com a própria vida. Mariana Rocha. Foi um crime com requintes de crueldade. Segundo informações da polícia, o jovem Erick Silva, de apenas 22 anos de idade, saía da casa dele lá no Tarumã, na zona oeste aqui da capital, com um homem que ainda não foi identificado. Esse jovem teria dito aí a um grupo que pertence a uma facção criminosa que ele deixaria a facção. Por esse motivo, teria sido executado com sete tiros. A polícia investiga esse caso, que está na delegacia especializada em homicídios e sequestros. E olha, além de ele ter pegado sete tiros aí, o Erick Silva, ele também teve os dois braços quebrados pelos membros da facção. Eu volto com você no estúdio. Lamentável. Muito obrigado, Mariana. E vamos a outras notícias do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Careiro Castanho, o Fórum de Justiça foi furtado na madrugada desta segunda-feira. Os ladrões entraram pela janela e levaram dez armas e dois notebooks. Bem, as armas foram tiradas de dentro da sala do Poder Judiciário, né? A polícia civil já foi acionada e agora estará o inquérito. Em Jutaí, durante a operação Embarque Seguro, no porto da cidade, policiais militares apreenderam uma mala com pouco mais de 10 quilos de pasta base de cocaína, durante a revista, em uma lancha que faz linha Jutaí-Manaus. Pois entorpecente pertenceu a Jamie Vieira Costa, de 24 anos. Ela estava com passagem comprada para Manaus e teria embarcado em Tomantins. Aqui em Parintins, o Boi Bumbá Caprichoso completou 106 anos com festa. Mas antes da festa, houve uma celebração, onde os artistas, diretores, todos foram apresentados. E a presidência também falou sobre o projeto do Boi de Arena 2020. E hoje é um dia festivo para a gente. É festivo porque, primeiro, nós comemoramos 106 anos do Boi mais velho de Parintins. Segundo, que nós anunciamos a diretoria. E anunciamos a diretoria nada melhor do que com uma missa em ação de graças. E o Detran do Amazonas flagrou 22 motoristas dirigindo sob efeito de álcool em Manaus. Gabriela Moreno tem o balanço dessa operação e traz os detalhes para a gente ao vivo agora. Gabriela, boa noite. Pois é, Alex. 1.143 veículos foram abordados durante a Operação Lei Seca, que aconteceu entre quarta-feira e o domingo em vários bairros da capital. 22 veículos, 22 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool em Manaus. As fiscalizações, a Operação Lei Seca, 197 testes de alcoolemia foram realizadas e 196 autos de infração foram emitidos. Os agentes de trânsito recolheram 19 carteiras nacionais de habilitação e 27 certificados de registro e licenciamento de veículos. E removeram também 47 veículos, sendo 13 carros e 34 motocicletas. Volto com você, Alex. Muito obrigado, Gabriela. Uma ótima semana para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri